E aí observa aí observa E aí E aí E aí E aí E como é que viram E aí E aí Câmara vem cá para a gente conversar Chega aqui para a gente conversar Qual é a data que a senhora foi presa? Oi? Eu fui presa no mesmo dia Certo Mas a senhora foi pega o que? Com o que a senhora foi pega? Quantas armas? Oito Certo, o que foi que a senhora está na rua? Porque eu estou soltando na vara de justiça Estou solta Foi na audiência de custódia, foi? Na audiência de custódia Ah, pera aí Quer dizer que a senhora foi presa com oito armas Hoje é domingo, né? Domingo Sexta-feira Quanto tempo? Oito armas Sexta, passou só o outro Sábado, hoje já passou A senhora saiu no mesmo dia? Foi presa com oito armas E no mesmo dia? Eu fui presa no mesmo dia Qual foi o nome do juiz, hein? E no sábado ele soltou a senhora? Sábado soltou A senhora sabe dizer o nome dele, juiz? Sabe dizer não? Estou com o maior valor do seu futuro Ele fez as perguntas Passa pra cá A gente vai começar a avançar Vai na cara da minha mãe Aí perguntou o que? É o nosso Brasil Perguntou se a senhora apoiou Perguntou se... Não, perguntou tudo Disse o que eu disse a você Eu disse a ele também O rapaz se apresentou Com advogado e eu saí E a senhora foi solta? Fui solta Estou com o maior valor do... Mesmo dia? Mesmo dia foi solta? Sim, foi solta Estou presa com oito armas mesmo Foi solta Foi solta no salvo Praticamente meu dia Porque foi fraca Já era sábado já Não tenho nada a ninguém Estou com o maior valor do seu futuro Não tenho nada a ninguém Brasil? Brasil Brasil, Brasil Me desculpe por ter vindo aqui Quebrado a porta Não, não Eu estou pedindo desculpa Por ter vindo na casa da senhora Quebrado a porta da senhora Ter apreendido oito armas na casa da senhora Ter levado a senhora Constrangido a senhora Até uma delegacia Algemada na viatura Pra um dia depois A senhora está solta Não é porque a senhora Não é porque o caso da senhora está solta não Entendeu? É porque é foda É um negócio da peste É o nosso Código Penal Parabéns Parabéns, Brasil Isso aí Esse é o nosso Então...